Música Depois de sofrer um acidente de carro, eu fui parar no hospital. A Lídia ficou procurando a tarde inteira para encontrar em qual hospital eu estava. E junto com meus amigos, eu tentei fugir, pois eu queria ver ela pela última vez. Até que, ao ficar um tempo com ela, jogando um jogo de tabuleiro, ela me contou que estava namorando. É, foi aí que eu fiz uma das maiores burradas da minha vida. Alô? Alô amiga! Ai amiga, eu estava tanto querendo falar contigo. Ai, olha só. Sim, sim. Lembra aquilo que eu te contei do Marco? Pois é. Lembra que eu te falei que ele tinha sofrido um acidente? Tu não vai acreditar. No fim, eu consegui achar o hospital em que ele estava internado e fui lá visitar ele. Mas eu acho que no final das contas, eu acabei estragando tudo. É. Então, a gente passou uma tarde tão legal, foi divertida, a gente jogou muito jogo. E no final, ele perguntou por quê? Por que eu estava me mudando de cidade? E eu abri a boca. Por que eu tive que falar do meu namorado? Ai, sim. Acredita que eu falei que eu continuava namorando com ele? Eu não sei de onde eu tirei isso. Eu acho que eu fiquei com receio de que ele achasse que eu estava sendo oferecida, indo lá no hospital visitar ele. Eu não sei, mas no fundo eu vou confessar pra ti. Eu queria ver qual que ia ser a reação dele. E eu acho que ele ficou com ciúmes, viu? Eu voltei pra casa e fiquei a noite inteira pensando em fazer alguma coisa pra tentar chamar a atenção da Lídia. E foi aí que eu tive uma das piores ideias da minha vida. Eu preciso muito ligar pro Jess pra contar o que aconteceu ontem no hospital, velho. Eu não acredito que a Lídia falou aquilo. Qual que é o número dele aqui? Ah, é esse aqui. Beleza. Alô, Jess? Alô, alô? Jess, tá me ouvindo? Alô? Não tô te ouvindo. Alô? Jess, Jess. Tô brincando, cara. Brincadeira. Pode falar. Ah, cara. Aqui, você tá por perto? Tô um pouco. Por quê? Então, mano, por favor, vem aqui em casa, cara. Eu preciso muito te contar o que aconteceu ontem no hospital depois que vocês foram embora e ficou só eu e a Lídia. Tá, cara. Eu tô precisando... Eu só tô terminando de arrumar minhas roupas aqui, saio de casa e vou te encontrar, beleza? Ok, tá bom. Fico te aguardando aqui, ok? Não tá. Daqui a pouco eu tô aí. Falou, cara. Falou, Jess. Até mais. Hã? Pera. Jess? E aí, cara. Beleza? Ah, você não tava em casa, velho? Ai, tava usando com sua cara. Posso entrar? Já entrei. Pode. Fica à vontade de chegar aqui, cara. Vem aqui na cozinha. Senta que lá vem história, Jess, mano. Sabe o que você tem pra me contar? Que história é essa? O que ela falou? Então, mano... Peraí, peraí, peraí. Você já tá andando? Você tá melhor? Melhorou muito rápido. Ah, aquele médico lá, ele me passou um remédio muito bom, velho. Ele era muito... Ele que acho que foi um pouco dramático nas palavras dele. Isso eu tenho certeza. Eu também concordo. Ah, mas enfim, Jess, ficou eu e a Lídia lá depois que vocês foram embora. Uh, e aí? Beijocas? Não, cara. Pior que isso, mano. O que foi? Fala. Desembucha, anda. Ela falou que ela tem um namorado, cara. Namorado. Você tá brincando comigo. Queria estar, mas não, mano. Caraca, isso não é legal. Isso não é nada legal, cara. O pobre coração do Marco tá partido. Muito. E aí, o que eu faço, Jess? Eu... Cara, depois que a gente se despediu, eu saí do hospital e vim aqui pra casa. Eu fiquei a noite inteira pensando nisso e eu não cheguei em nenhuma conclusão. Então, a não ser que... Não, 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 não. Pera, pera, calma. Cara, Jess, tive uma ideia muito maneira, cara. Não, não, não. Isso não tá... Não gostei desse seu olhar, cara. Eu não gostei desse seu olhar. Lá vem coisa ruim. Sabe o que você tem que fazer? Esquecer, seguir em frente. Ela tem namorado, deixa pra lá. Jess, o Cauê tá dormindo hoje, né? Porque hoje não tem aula. Então, provavelmente, ele tá dormindo até agora, certo? Você tá me ouvindo, Marco? Você tá me ouvindo? Jess, eu tive um plano muito maneiro, cara. Só me segue. Eu vou lá... O Cauê tinha aquele livro lá deles com vários números de meninas e tudo mais. O que você vai fazer? Vou ligar pra alguma das contatos, marcar um encontro... Olha só, Jess, olha o meu plano. Vou marcar um encontro com a Lydia no cinema. Não encontro, vou chamar ela pra ir no cinema. E eu também vou chamar uma menina pra ir acompanhada comigo e fazer um baita ciúmes nela, cara. Você tem problema, cara. Isso nunca vai dar certo, cara. Ciúmes nunca é a solução. Qual que é o seu problema? Você tá me ouvindo? Para de andar. Me escuta. Jess, não faz barulho que o Cauê pode estar dormindo, hein? Não acredito que eu vou fazer isso. Você sabe, se o Cauê acordar, ele vai querer ir com a gente e vai estragar tudo o plano. Porque ele vai querer ficar com a menina. Mas eu tô pensando em acordar ele, então. Jess, não faz isso. Deixa eu ver. Olha lá. O Cauê tá dormindo até agora. Cauê! Não, 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 Jess. Não faz isso, cara. Não, não. Não acorda ele, velho. Deixa o Cauê dormir, cara. Tá. Onde era o livro de cantadas que ele tinha mostrado? Acaso, eu vim aqui alguns dias atrás. Ele tava com umas ideias loucas aí sobre uma garota que ele tava apaixonado. É. Ele tava apaixonado por uma garota. Ah, tá. Constance. Caelene. Lídia? Andy? Andy, preciso conseguir. Andy é a sua namorada, não é, Jess? O que é esse maldito? Ele vai me ouvir agora, eu vou acabar com a racer, velho. Não, não. Jess, não acorda o Cauê, cara. Ele tinha o número da minha namorada. Ele tem o número da Lídia, velho. Eu também não sei por que ele tem o número da Lídia. Cauê, seu tarado. Seu tarado. Descontrola. Eu vou tentar... Eu vou ligar pra essa Constance aqui agora, cara. Tá. Constance. 4002-8922. Peraí, tá chamando. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Mas sim, Jess. Para de ser pessimista. Alô, Constance? Oi, tudo bem? Não, não é o Cauê, não. Relaxa, relaxa. Eu sou um amigo dele. Você tá disponível pra gente se encontrar hoje? Aham. Tá. Tudo bem? Então, as duas no McDonald's? Tranquilo. Valeu, obrigado. Te aguardo lá, viu, Constance? Pronto, Jess. Tudo certo, cara. Me escuta, me ideia ótima. O que é que, em vez de você fazer ciúmes na Lídia, você simplesmente não fica com essa Constance de uma vez e pronto, final. Ah, não, Jess. Você já tem um encontro com ela, cara. Não é bem um encontro. Eu vou lá só conhecer com ela e eu vou ser totalmente sincero com essa Constance, vai. Se ela tá no livro do Cauê, provavelmente o Cauê já fez alguma coisa que ela deve... Ah, você quer ensinuar que ela fez alguma coisa com a Andy e com a Lídia, é isso? Não, ainda não. Mas enfim, vai, Jess. A gente tem que ir pro McDonald's. E a Lídia? Você não vai chamar ela, não? Vamos depois que eu pegar o número... Depois que eu conversar com a Constance e marcar com ela no cinema. Eu chamo a Lídia pra ir no cinema também. Pode ser? Hum, tudo bem. Por mim tudo bem. Eu já tô... Agora eu só vou aceitar. Eu só vou dizer sim pra tudo. Tá. Esse é o Jess que eu gosto de ver, cara. Hum. Jess, a gente já tá quase chegando, cara. Pera, 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 pera. O que é? Deixa eu ver aqui o meu telefone. Ai, a Andy tá me ligando, cara. Quer falar comigo. Não, depois você atende, cara. A gente tem um plano muito da hora pra colocar em prática. Tá bom, tá bom. Vou desligar essa chamada e é bom que isso dê certo. Jess, relaxa, mano. E olha, você ficou o caminho inteiro falando que isso não é certo, blá, 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 Jess. Então, Jess, deixa comigo, vai. Deixa eu ser um Cauê por um dia, pode ser? Isso não vai dar certo mesmo. Olha, essa é a Constance? Ah, parece com um certo alguém. Jess, eu que tô... É por eu, sei lá, ter um sentimento pela Lídia. Eu acho que ela parece com... Com ela? Cara, ela é bizonhamente parecida com a Lídia mesmo. Cara, isso tá esquisito. Ok, Jess, tô entrando, hein? Tô legal, tô arrumado, tô bonito? Tá o mesmo Marco, sempre. Ok, valeu, cara. Tamo junto. Ah... Olá, oi, Constance. Ah... Sou o Marco que te ligou mais cedo. Oi, Marco. Não acredito que você me ligou. É, então, eu tinha te ligado porque, Constance, olha, eu vou ser totalmente sincero contigo. Eu vi seu número lá naquele caderno do Cauê e, bom, se você tava lá, eu não... Eu, sério, eu não quero saber o que vocês já fizeram ou sei lá o quê. Eu só quero que você me ajude numa coisa que pode parecer bizarra. Você pode me ajudar, Constance? Ah, é sério? É isso? Ah, eu achei que ia poder ter alguma coisa a mais entre a gente, mas tudo bem, né? Estamos aí. Eu achei uma boa ideia. Não, 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 não. Não escuta esse meu amigo, não, tá, Constance? Seguinte. Ah, primeiro, você quer comer alguma coisa? Ah, eu tô com fome. Você pode comprar pra mim uma batatinha frita, por favor? Tá, compro sim. Ai, caraca. Jess, presta dinheiro aí, por favor, cara. Eu tô meio... Sabe... Eu... Vocês devem achar que eu tenho cara de banco. Só pode. Porque o Cauê já me pediu dinheiro, agora é você. Toma, toma, toma. Imagina que eu sou o Silvio Santos. Toma isso aqui. Caraca. Você trabalha de quê, cara? Isso é um eterno mistério. Vocês nunca vão ficar sabendo. Tá, ok, tá. Não me atrapalha aqui. Ah, claro, batata. Ah, tá. Toma. Ah, tem aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Ah, e a gente vai começando. Toma, Constance. Mas olha, seguinte. Eu preciso que você me ajude no plano de fazer ciúmes de uma amiga minha. Hahaha. Isso, mas é muito bom. Eu estou ótima nisso. Os meninos todas têm ciúmes de mim. Então... Essa mulher é doida, hein? Ah... Não dá ouvido pra eles, por favor, tá? Ah, seguinte. Eu preciso... Eu vou marcar, então, com uma amiga minha pra gente ir no cinema. Você me acompanha. E lá no cinema a gente fica fingindo que tá, ah, conversando e tudo mais. Só pra fazer aquele ciúminho nela, ok? Não precisa pedir. Não precisa pedir. Eu não vou fingir tanto assim. Eu vou tirar umas casquinhas suas. Ah... Jess. Tá. Constance, é o seguinte, então. Ó, vamos marcar às seis horas no cinema, então, ok? Beleza. Ok. Te vejo lá. Valeu, Constance. Obrigado. Isso é mais. Ah, sua batata. Você acabou não pegando... Não, não. Me dá um pouco de batata. Não, não, não. Tô com fonte. Deixa eu falar. Jess, não atrapalha o plano, cara. Eu queria só um pouco de batata. Eu posso pedir um pouco de batata pro meu melhor amigo? Ah, não. Enfim, Jess. Pronto. Tudo tá correndo como a gente planejou. Agora, olha, o tempo tá passando e nós temos que agora voltar lá pra casa do Cauê e pegar o número da Lidia, velho. Eu não acredito que ele tem o nome da Andy lá. Cara, eu ainda não acredito. Por que ele tem o número da Lidia lá também, hein? Por quê? Porque ele é um parado. O Cauê é um parado. Você até hoje não descobriu isso. Não, mas é sério, cara. Pô, ele sabe que é minha namorada há muito tempo. Jess, fala baixo. Se o Cauê acordar, ele vai querer fazer parte desse plano e você tá certo. Ele vai atrapalhar tudo com a Constance, cara. Do jeito que ele... E até agora ele tá dormindo? Mas Cauê é um folgado. Nossa, agora eu sei porque ele decide fazer tudo à noite, mano. Ele dorma o dia inteiro. Cara, deixa ele aí, Jess. E vamos pegar aqui o número da Lidia. E aproveita, eu vou apagar o número da Andy aqui agora, cara. Que palhaçada. Tá, peguei aqui o número dela. Deixa eu discar. Tomara que ela atenda. Tomara que ela atenda, Jess. Vai ser... Cara, eu... Cara, vai ser hilário, velho. Não, vai ser não. Tá chamando. Pera. Alô? Alô. Ei, Lídia. Tudo bem? Quem tá falando? Ah, é o Marco. Marco. Tá me ligando? Aham, sim. É... Como que você tá? Eu tô bem. E tu? Você recuperou bem? Sim, sim. Eu já tô muito melhor do que... Ah, depois que a gente se despediu no hospital. Aqui, é o seguinte. Você tá ainda pela cidade? Sim, sim. Eu tô ainda por aqui. Tá, tudo bem. Ah, você vai fazer algo por hoje à noite? Olha, em princípio eu não tenho nenhum plano. Tava pensando em alguma coisa? É, então é que eu tava indo no cinema com uns amigos, umas amigas e tudo mais. Assim, coisa... Sabe? Sei lá, rolê é coisa de amigo, sabe? Pensei em chamar você, já que você é uma amiga minha também, né? Sério? Pensou em mim mesmo? Mesmo depois de eu ter falado do meu namorado... Ah, deixa. Quer saber? Não vamos falar disso agora. Tá. Então eu te vejo lá. Olha, às seis no cinema. Tudo bem? Combinado. Ah, ok. Tchau. Até mais. Aí, Jazz, tudo dando certo, cara. Pera, pera, pera. A Andy tá me ligando de novo. Eu atendo ela? Não, não, Jazz. Você vai... Mano, se você... Se esse telefone tocar mais uma vez, é perigo do Cauê acordar aqui, cara. Vamos sair daqui, vai. Eu desliguei, vamos embora. Vamos dar o fora daqui antes que eu mate ele. Ah, você apagou o número da Andy lá do... É lógico, é lógico. Ele nunca mais vai conversar com ela de novo. Cara, eu permito você dar um soco na cara do Cauê depois, hein? Um soco? Eu vou estar querendo pelo menos cinco socos nele. Mano, eu deveria estar bolado também, mas Jazz está sendo tão divertido que eu... Eu nem estou pensando nisso, cara. Bom... Tá, vamos embora pro cinema, vamos embora. Ah, cinema, cinema. É, vamos lá, pode ser. Você vai chamar a Andy? É melhor chamar a Andy também pra ir contigo, né? Cara, ela tá fazendo os trabalhos dela. Infelizmente, não vai dar hoje. Ah, ok. Até por isso que ela tá me ligando sem parar, cara. Tudo bem, vai. Então vamos só eu e você e esperar a Constância e a Lídia chegar aqui. Não, é, eu faço questão de, cara. Eu quero estar vindo de camarote quando tudo der errado. Ah, Jazz... Vai dar tudo certo, cara. Só relaxa. Ai, cara, a Andy não para de me ligar. Ah, Jazz, relaxa. Eu já falei pra você desligar esse seu telefone, mano. Olha, o pessoal já tá ali, eu já tô ouvindo a Constância e deixa eu ver... A Lídia já tá ali do lado, parece que ela tá comprando pipoca, Jazz. Não quero nem ver no que isso vai dar. Vamos embora, vamos embora, vamos entrar. Mano, eu tô dando muita risada, cara. Ó, deixa eu te avisar uma coisa, eu vou ficar no fundo, vou ficar de longe, eu só observo. Tá, tudo bem, olha, eu já tô com os ingressos já, comprei pela internet, deixa eu cumprimentar. Oi, Constância, ok, tudo bem? E aí, gatinho, tudo bem? Ah, sim, sim, Constância, olha, já se prepara pra eu me seguir, ok? Ah, tá vendo ali? Aquela que tá ali comprando pipoca é a minha amiga e que eu preciso que você me ajude a fazer uns filmes dela, tá bom? Pode deixar, combinado. Tá, peraí. Oi, Lídia, Lídia, oi. Oi, Marco. Joia. Tudo bem? Sim, eu queria te apresentar uma amiga minha. Sou eu, a Jazz Gold. Não, Jazz. Oi, Jazz. É, o Jazz fazendo brincando aqui. Ah, Lídia, eu queria te apresentar a Constância, uma velha amiga minha, a gente já se conhece há bastante tempo e... Ah, eu também decidi convidar ela pra vir no cinema aqui hoje com a gente. Ah, é? Aham. Ah, oi, tudo bem, Constância? É, tá, pessoal, o que tal a gente, então, ir pro cinema? Pode ser? Esse é o menor tamanho de pipoca que você tem. Não, não, o que é isso, cara? Me dá um trem direito aqui, pelo amor de Deus, eu tô com fome. Me dá um trem maior aí. Ô, Jazz, o filme já começou já. Ah, Lídia, tudo bem se eu e a Constância a gente sentar um do lado do outro? Se eu não me engano, a sua cadeira é na frente da gente, ok? Vamos lá, né? Tá, tudo bem, vai, pode já ir sentando que eu vou pegar um pouco de pipoca aqui pra gente. Tá, Jazz, tá dando tudo certo, cara. Tá, tá, tá maravilhosamente dando certo. Ela tá com ciúmes. Eu só não sei se no final, no final vai dar tudo certo. Mas vambora que eu já comprei minha pipoca, eu quero sentar, eu quero ver o que isso vai dar. Eu também quero ver o filme e comer pipoca, que eu tô com fome. O plano realmente estava dando certo. A Lídia estava morrendo de ciúmes de me ver ao lado da Constância no cinema. Mas como eu disse pra vocês, essa foi uma das maiores burradas da minha vida. Eu não acredito que ele fez isso comigo. É sério que ele me chamou pra vir no cinema com a galera pra ficar com essa menina, essa mocreia aí atrás. Ai, eu não vou aguentar isso. E aí, Constância, você quer pipoca, alguma coisa assim? Ai, Marco, por mim eu queria um pouquinho mais. Ah, tá. Mas lembra que a gente só tá no plano, tá? Pra fazer ciúmes da minha. Ai, tá bom. Então me passa a pipoca, por favor. Ah, eu acho que eu vou ter que ir lá fora pegar porque não tem nenhuma... Ah, tem uma ali do lado da Lídia. Será que se ela se importa de eu perguntar se ela vai pegar pipoca ou não? Olha, tá dando certo, Constância. Ela tá toda hora olhando pra trás. Eu te falei, todas as garotas têm ciúmes de mim. Ah, que legal, que divertido. Eu não sei o que é mais divertido ficar aqui vendo a reação da Lídia ou o filme em si. Mas, ah, tá sendo muito mais divertido a reação dela. Eu vou atacar pipoca na cara dessa mocreia. Ela olha ali, olha ali. Ela tá esfregando o braço no braço dele. Eu não vou aguentar ficar aqui olhando isso, gente. É sério que ele me chamou pra segurar a vela. Por que ele tá fazendo isso comigo? Eu sei que eu não devia ter falado que eu ainda tava namorando. Sendo que a gente acabou o namoro, mas... É, pelo visto, as coisas ferraram mesmo. A Lídia estava realmente muito incomodada com toda aquela situação. Um pouco antes do filme acabar, ela levantou e foi embora. Viu, Jazz? Eu falei que ia dar tudo certo, cara. Ah, é, é. Pera, 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 pera. O que? Ah, o seu telefone tocando de novo? Chega, eu tenho que atender ela, cara. É melhor eu atender ela de uma vez e depois para. Senão ela vai ficar me ligando o tempo todo. Eu vou lá fora atender porque ela deve estar com uma fúria comigo. Tá, tudo bem. Ah, Constance, muito obrigado. É, valeu. O plano vai ficando por aqui. Foi um plano que deu certo. Mas aqui, Marco, você tá me devendo uva, hein? Ah, sim, né? Então, obrigado, viu? Muito obrigado, já acho que basta, né? Tá bom, então, gatinho. Eu tô indo embora agora, mas me liga. Tá, ok. Tá bom. Tchau, Constance. Muito obrigado, viu? Tchau. Cara, se eu tivesse com fome agora, eu comeria uma pipoca. Ah, Jess, Jess. Oi. Ah, e aí, o que era o telefonema? O que a Andy tava te ligando o dia inteiro? Ô, cara, lembra quando eu te falei que isso não ia dar certo? Tá, mas por que não iria dar certo? Deu super certo. A Andy tava tentando me ligar porque ela queria me contar uma coisa. Adivinha sobre quem? Sobre a Lydia, cara. A Lydia, cara. Você fez uma enorme burrada que você não tem noção do tamanho. A Lydia ligou pra Andy, cara. As duas são amigas. Coisa que eu não tava sabendo até esse exato momento. Ela acabou de contar pra Andy que ela não tava namorando coisa nenhuma, cara. Ela só ficou tímida. Ela não sabia o que fazer quando você demonstrou interesse por ela, cara. Mas parece que ela também tava interessada em você e você acabou de, sei lá, jogar fora a única chance que você tinha com a garota que você tava apaixonado. Nossa, cara. Eu te falei que isso não ia dar certo, cara. Eu te falei que isso não ia dar certo. Isso nunca dá certo. Ai, cara. Meu Deus do céu. Coitada. Você viu a cara dela quando ela saiu do cinema? Ela tava chorando, cara. Ela tava chorando. Você partiu o coração dela. A garota que você ama, você acabou de partir o coração dela. Poxa, Jess. E agora, cara? O que eu faço? Eu não sei, cara. Eu não sei o que você pode fazer, cara. Não sei mesmo. Foi mal. Eu não faço a maior ideia. Aquela ligação no começo tinha sido a Lídia ligando para a namorada do Jess falando sobre mim. Se eu tivesse deixado o Jess atender o telefone e a namorada dele tivesse contado o que a Lídia tinha falado, talvez isso tudo poderia ter sido diferente. Mas a minha amizade com a Lídia ficou mais forte dias depois quando veio o acampamento da escola. Eu não sei o que a Lídia tinha falado, mas eu não sei o que a Lídia tinha falado, mas eu não sei o que a Lídia tinha falado, mas eu não sei o que a Lídia tinha falado, mas eu não sei o que a Lídia tinha falado, mas eu não sei o que a Lídia tinha falado, mas eu não sei o que a Lídia tinha falado, mas eu não sei o que a Lídia tinha falado, mas eu não sei o que a Lídia tinha falado, mas eu sei o que a Lídia tinha falado, mas eu sei o que a Lídia tinha falado, mas eu sei o que a Lídia tinha falado, mas eu sei o que a Lídia tinha falado, mas eu sei o que a Lídia tinha falado, mas eu sei o que a Lídia tinha falado, mas eu sei o que a Lídia tinha falado, mas eu sei o que Legenda Adriana Zanotto